Puto pegador Caralho, vou pegar, vou pegar Eu sou um só, filha da puta Começou o jogo, porra Vamos por tudo Começou o jogo, hein, Pepe? Tá atrasado, hein? Tá atrasado, velho, esse horário é uma bosta, mano Puto horário ruim do cacete Esse barbante aqui não é um patrimônio Olha, esse aqui é amarelo de novo, hein? Novidade, irmão Novidade em Porto Pepe A escalação do Reca do Diosi Vem com ele Alan Pepe é pela ponta direita Ele que tá sempre ligeiro com o Marquinhos dele Já pela ponta esquerda Vem ele, Renan Pepe Que tá sempre puto com o time do Palmeiras Já pelo meio Ele, Batata Essa é a escalação do Reca do Diosi Palmeiras Palmeiras É, rapidinho aqui Só a valinha rápida É, Palmeiras Palmeiras É, palpite? Não sei nem o que que é, mano Tô perdido, velho Dá, dá um palpite Você já deu, né? Mas fala ali É, eu falei no 2x0 Palmeiras Gol de Rony Olha só Rony e Luiz Adriano, cara Palmeiras Espero que o Palmeiras mantenha aquilo que vem fazendo Que o Portuga tenha uma estreia excelente no comando do Palmeiras Falei 2x1 É, Zé Rafael e Luiz Adriano Vamos ver, ó Descanteio Vamos, Pox Vamos, Pox Espira tudo Que segredo Pede passagem pela direita Recebe o Gabriel, menino Calibrou Toque do Luiz Adriano A bala voltou Pessoal Ah, pessoal Mais um Mano, vai ter que ver Mano Tira de acabar O Wesley já chamou os métodos do Palmeiras Estão do sonho Para que não seja nada de joelho Ah, caralho Para de zingar Ah, filha da puta Os palmeiras acionados Tá fora de campo Wesley Ai, meu Deus Pelo céu Pelo menos que era uma bola muito idiota Ali, ó O Palmeiras não... Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pé esquerda Pé esquerda Pé esquerda Pé esquerda Já era, tipo Ah, meu Já era, já era Já era, já era Que viu que realmente Ah, meu senhor Não é, mano O Wesley O Wesley O Wesley O Wesley Volta o Wesley Volta, pô Droga, droga, droga Isso, hein Obrigado Legal, pô Tudo triste, tudo triste Deve ser doceiro Pô Poxa, tadinho Segundo da vitória do Palmeiras 3 a 1 Poxa, tadinho Fumado ou lá vai? 6 minutos Ai, mano Muita fumaça, pô Aqui do Maracu Joga a noite de mar Começou para morar Poxa, pum Sai, sai, Wesley Você tá zoado, sai Não vai piorar, não Ai, ai Não tem necessidade Substituição Ah, caralho Puta que pariu, velho Ah, meu irmão Ah, meu irmão Ah, meu irmão Caralho Caralho Vai com o Gabriel Avereiro de Gabi Você vai vai lá, sabe? Pô Matisse Assistiu, Felipe Puta que pariu, velho Boa, Felipe Só tem caralho Passou perto, viu? Bem pertinho passou, velho É veloz, mano Os médicos do Palmeiras trabalhando Será que não dá pra operar aí mesmo, cara? O Wesley Joga a bola pra fora, filha da puta Boa 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 Chega 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 Como é que tá no chão, Zé Falta isso aí, mano? Boa Boa Cresceu muito de produção nos últimos jogos Fazem que o seu O Atlético do Aniense do Bragantino e também do Atlético do Beleiro Boa Boa Caralho Sozinho, mano Luiz Adriano muito interessante Que? Meu Deus do céu Vai, Rony Vai, Rony Isso é boa Isso é boa Arran Caralho, tio Você não tem a perna esquerda, porra Ele não tem a perna esquerda Caralho, tio Não tá bom, não tá bom Caralho Vamos ver essa bola do Bordele Pois não, pega essa bola do Bordele Ô Luiz, faz ozinho Vai, Rony, na esquerda, pro Vinha Faz o gol GOOOOOOOL Caralho Porra, vamos ver o Vinho Caralho Porra Caralho Boa 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 Caralho É isso, porra Contra ataque mortal, cara Gabriel Verão Saiu de a cara da equipe do Bragantino Não, ó Ele fez a jogada inteira Se você vê, só tava pra boa Não já viu assim Sim Jogada, mano Já é trabalhada Vinho Vinha cruza muito bem Olha isso, mano Vinho Vinha cruza muito bem Vinho, não tenho o que falar Vinho, ele é top Ele é top É top Não tem jeito Caralho, ele não tapa, mano É perfeito, velho Vinho 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 Calma Vinho 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 Com tudo, né, mano Muitas vendas Graças a Deus aí a galera tá Abraçando a ideia Tá ajudando demais Muitos pedidos aí E, cara, você tem a agradecer Deixa eu abrir esse flyer aí Pra quem ainda não conhece aí, ó Esse é o site Emporio Pepe Entra lá Tem muitos produtos Mais de 400 produtos Você faz lá seu pedido Já vem no meu WhatsApp A gente troca uma ideia Eu faço a entrega E, cara Obrigado pela força Todo mundo que já pediu E pra quem ainda não pediu Quem ainda não pediu Ajudar, tamo junto Vai ajudar demais, mano É isso aí, rapaziada Emporio Pepe O melhor aí O melhor, velho É o melhor Ô, Rony Emenda daí, meu moleque Não, não Ei Teve, hein Caralho, mano Eu não entendo porque Que ele abdica de chutar Por que ele não dá uma cacetada Fala aí, Padão Fala, mano Fala, mano Fala, mano Fala, mano Eu não conheço Então o Palmeiras Já quer se precaver Já quer preparar Um grande substituto Aí se tiver Cala a boca, mano Que saída, mano Cala a boca Me segura, Tim Ele é muito burro, cara Eles têm preguiça De falar isso O Gustavo Gomes vai sair O Gustavo Gomes é um cara Que vai ser convocado Pra seleção direto, mano Então você já tem um substituto, velho Pode ser burro Que vai sair um decente, mano Bicho Para o Biel Eu vou ver esse ataque Do Claudinho Sou eu, assim Sei você O Gustavo Gomes vai sair Ainda mesmo encaixou uma sequência Por causa... Vai dar, acabou, cara Vai dar, pô Vai dar, vai dar, pô Tentando que se esganha Que bom, tá bom Ei, ei, ei Vai... Vai... Vai ser expulso Vai ser expulso Já tem amarelo? Expulso Tem que expulsar Tem que expulsar Já tem amarelo Se não tivesse, ele ia dar Se não tivesse, ele ia dar Tem que expulsar, velho Tem que expulsar Ele já tinha amarelo Tem que dar Tem que expulsar Tem que expulsar Se ele não tivesse amarelo Ele ia dar Acho que foi amarelo Ele já tem cartão, entende? Tá bom, tá bom Tá bom Caralho, mano Olha o que esse Manu Burre, mano E aí, salveu O Luan Kandido A Dragão Ah, não O William... Ele conhece o Ramírez de 98, né? Não conheci Calma, calma Você tem atividade Você tem atividade Não, mano Ele não E ele coloca o Ramírez também Calma, calma Ele não sabe muito o Ramírez Aliás, na entrada do Ramírez Que vai sair Que fica... Dá uma foguinha pra você, viu, Ramírez Maldinho Que chega o técnico Nossa, pra jogar o Líger Pô, vinte e cinco Vinte e cinco, Henrique Acorda, porra Pá, gente No Macari também No Macari também Imagina o Macari também No Macari também Boa bola, sério Boa bola, sério Boa bola, sério Ah, mais danela, mano Caralho O Líger 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 O Líger O Líger O Líger O Líger O Líger Ele parou o jogo, mano Acabou de entrar Esse desgraçado Mas... Primeira participação Dele no jogo Sob o comando Rafael Ferreira Põe a bola por dentro Sapeca 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 Meu Deus do céu O que aconteceu Não tá entendendo nada Entendo o Ramílio na jogada Nossa Que loucão Ah, Ramílio Vem cá Ramílio nem tu Ele só fez merda Meu Deus do céu, cara Que que tá acontecendo Esse maluco, mano É falta de atenção, mano É falta de atenção É isso Tá chegando Agora O dia já veio O meu Deus O meu Deus O meu Deus O meu Deus Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Passou um dia O meu Deus Tá Mas é mal Não, não É sério Pô, sinceramente, hein Mano Caralho Não serve pra nada, mano Gente pra caralho, velho O meu Deus O meu Deus O Rony Puxa a bola Ah, o Rony O empate pro gol Bateu em cima do Fabrício Ele tá louco Disparar, puta Levou no chão Olha que jovem Tem sete Pula Agora ele vai fazer essa bala Estupar Ele vai fazer boa Vai calar a bochê, mano Não, não tô criticando Vai Tô criticando Quero que ele faça O último lance do jogo Ina, pé direito E a bola vai embora Bigode 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 Cebola 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 Portuga 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 Boa, cara Quero pegar o Flamengo agora É, rapaziada Parece que ali O único paulista Que se deu bem aí Né, entre essa quarta e quinta Junta a galinha Ó Ó pra eles, ó A gente perdeu Não tem irmão A gente não tem irmão Obrigado, pai Curo 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 Foi o único Ficou sem a sessão Fica complicado fazer gravação, hein Então, o único paulista aí, né Que se deu bem, né Entre ontem e hoje É, cara É, triste, né Triste Foram eliminados E o único paulista aí Que passou aí, ó É quem? É o Palmeiras O Palestra, né, mano? O Palestra O joguinho Hoje foi joguinho morno, né Só pra... É... Certificar mesmo É, o Palmeiras Ele matou o jogo no primeiro, né No primeiro jogo Já decidiu Fez aí um a zero E segurou, cara Tá certo Vai ter, cara Jogo domingo já Enfim, tem que se poupar mesmo Feliz pela classificação Feliz que o time manteve a pegada Teve coisas boas Que a gente presenciou aí E é isso, cara Agora é... É domingo pegar o Vasco E subir no Brasileiro Que o Palmeiras tem possibilidade O time engrenou aí uma sequência boa de vitórias E espero que continue, né Com o Lucas Lima É isso aí, rapaziada Se inscreve no canal Ativa o sininho também Chora Amendoim Amendoim Onde encontra? Vem comigo, rapaziada E para o Pepe É isso aí E para o Pepe Entra lá www.iporopepe.com.br Demorou, rapaziada? Então domingão Nós estamos aí Palmeiras e Vasco Dois portugueses aí Em campo Vamos ver com o português Que vai fazer o melhor bacalhau É, mano Dá uma baseada Fui Oi, pessoal Aqui é a Tia Neiva Inscrevam-se no canal Para mais vídeos como esse Beijo para os meus seguidores